Nós vamos ao vivo agora para a capital saber das informações direto de Campo Grande com a Ingrid Rocha. Ingrid, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, aqui em Campo Grande a expectativa hoje era que na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na primeira sessão da semana, fosse votada então em segunda discussão a redução do ICMS sobre a taxa extra de energia elétrica, mas até o momento esse assunto, esse projeto não está na pauta do dia. Lembrando que na última sessão, na semana passada, esse projeto foi aprovado em primeira discussão, então hoje era esperado que fosse aí votado em segunda discussão, se aprovado seguia direto para a sanção do governador Reinaldo Azambuja. Existe a possibilidade de um acordo de lideranças, então essa pauta seria inserida na sessão, mas isso a gente só vai saber realmente quando começar a sessão hoje, daqui a pouquinho, na Assembleia Legislativa. Essa redução sobre a taxa extra de energia elétrica foi anunciada na semana retrasada pelo governador Reinaldo Azambuja durante uma coletiva de imprensa, inclusive ele disse durante a coletiva que outros estados receberam mal essa medida aqui em Mato Grosso do Sul, disseram que não iriam adotar e pediram que Mato Grosso do Sul não cumprisse, não fizesse essa redução. O governador Reinaldo Azambuja disse no período que isso seria uma competência de cada estado e que queria sim fazer essa redução, ter essa redução aqui em Mato Grosso do Sul. Então, na terça-feira da semana passada, ele foi até a Assembleia Legislativa, entregou esse projeto de redução e pediu que os deputados tramitassem em regime de urgência. O projeto só foi incluído na pauta na quinta-feira, então dois dias depois o governador foi até a Assembleia e a expectativa então era que hoje estivesse na pauta do dia, mas como eu disse anteriormente, por enquanto não está na pauta, por enquanto os deputados então não devem votar, mas pode ter alguma mudança na sessão, no começo da sessão de hoje a gente vai acompanhar. E por falar em ICMS, outro tema que chama atenção em relação ao tema é a gasolina. O presidente Jair Bolsonaro tem dito, disse recentemente que a gasolina está cara por causa do ICMS e colocou a culpa nos governadores e os governadores responderam agora por meio de nota. 20 gestores estaduais, incluindo o Reinaldo Zambuja, assinaram uma carta, uma nota, em que eles informam a população que não houve aumento na cobrança do ICMS nos últimos 12 meses sobre a gasolina e que por isso o imposto não tem relação com a alta superior de 40% no preço do combustível durante esse período. Eles ainda destacam que isso é um problema nacional e que não é um problema de algum Estado. ao final da nota eles ainda, eles finalizam dizendo que o problema, que para resolver esse problema o primeiro passo é falar a verdade. Todos os governadores da região centro-oeste, incluindo aqui de Mato Grosso do Sul, assinaram essa nota. Então só resumindo, nós temos na Assembleia a expectativa por uma redução do ICMS sobre a taxa extra de energia elétrica e também temos a discussão aí em relação à alta na gasolina. Então só resumindo, nós temos a discussão aqui de Mato Grosso do Sul, assinaram o ICMS, 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 assinaram o ICMS. E aí